Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas Ao se encerrar esta gestão, pudemos constatar um grande acervo de trabalho que foi desenvolvido e que nos permitiu uma avaliação positiva do Conselho Federal de Medicina no sentido de promover as suas ações legais, constitucionais de fiscalização do trabalho médico e da fiscalização das instituições de saúde em busca de uma melhoria das condições de saúde da população brasileira Neste diapasão foram realizadas várias alterações e adequações internas o que permitiu ao Conselho Federal de Medicina desenvolver um trabalho ingente em busca das melhorias das condições de trabalho do médico e da boa prestação de serviços da população brasileira Foram também realizadas ações externas muito positivas quais sejam a elaboração e a divulgação de várias resoluções como a resolução que trata da fiscalização das urgências e emergências A resolução que trata de melhores procedimentos que estabelece critérios para novos procedimentos e terapias inéditas Nós tivemos também uma resolução que trata da fiscalização e uma outra muito positiva que é a resolução da publicidade Bom, então nós temos também na conta que foram realizados vários fóruns encontros nacionais onde temas da maior importância e da maior magnitude foram discutidas com a classe médica sempre em busca de um melhor investimento em saúde o que poderia trazer repercussões positivas para a população brasileira no que concerne a melhor funcionamento das suas instituições mas de um modo geral, hospitais e clínicas sejam elas no campo da prestação de serviços no área pública ou privada Outro fato importante trata-se do olhar social do Conselho Federal de Medicina para ações que nós consideramos de muita importância e relevância como são a defesa da população com relação ao combate ao crack as ações desenvolvidas com relação a aprendiz com deficiência e as crianças desaparecidas Então, temos a consciência de que há um grande desafio ainda pela frente Nossa luta vai continuar para que nós possamos alcançar esses objetivos e um deles é aquele que o médico possa ser recompensado e reconhecido pelo seu devido valor e que nós possamos investir em saúde naquilo que a população precisa Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas την de hino restaurant no o Legenda Adriana Zanotto